E aí, Alex? Ué, que hora é essa? Uma aulinha simples dessa, bicho. Peraí, peraí, deixa eu levantar. Me ajuda. Ai, peraí, Ana Berta, não, peraí, peraí, peraí. Ai, meu deus homem. Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Eu tô com energia, sabia? Tá doendo, mas acho que eu tentava fazer mais umas três aulas aí direto. É, mas vamos com calma, tá, Dom? Amanhã você vai amanhecer com o corpo muito mais doído do que tá hoje, cara. É, galera, pode fazer assim. Você não pode evitar aí um estiramento, uma distensão. Ai! Não, peraí, Hugo, vem cá. Vem cá. Quero te perguntar uma coisa assim, sério. Assim, eu queria saber, o que você acha assim, se eu for demorar muito tempo pra... pra ficar com o corpo assim, sabe? Forte, assim, que nem... Vem, o que que é, cara? Vai! Vem o Pinho, o Pinho, o Pinho, o Pinho. Vem o Pinho aqui, ó. O Pinho, o Pinho, o Pinho, o Pinho, o Pinho. Olha, vai demorar um tempinho. Isso não é coisa do dia pra noite, não, Dom. Vem cá, você fez. A aeróbica se inscreveu em musculação e ginástica pelo tempo. Você não acha que é um pouco de exagero, não, cara? Não, tudo bem. A competência faz o que você quiser. Eu posso te falar uma coisa. Angude um dia só, não engorda cachorro marmo, não, cara. Tem que ser todo dia. Tem que ser perseverante. Vai pegar corpo. Mas demora alguns meses. Não pode desistir. Não pode desanimar logo no começo, não. Sacou? Ai! Ai, meu irmão. Eu também não tenho paciência pra esperar esse tempo todo, não, cara. O professor acha que a Luna é tudo chinês aí. Pô, você tá com corpo? Legal, né? Malhadão. Você tá trabalhando há muito tempo? Nada disso, cara. Menos de dois meses. Mas, ó. As coisas não tem que ser como o Hugo falou, não, hein, cara. Eu não entendi. Qualquer hora, eu te explico o meu truque. Valeu, cara. Até mais. Vai, Renato. Beleza? Chegando cedo? É, rapaz. Eu tô naquela fase da vida em que a barriga da gente é a única amiga inseparável. Eu tô fazendo tudo pra sair da minha, né? É, rapaz. Tem que malhar. Alô? É o senhor. Ih. Eu. É do escritório. Fala, Raquel. Não? Eu te falei. Eu tô aí às nove e meia. Segura o cliente. Passa o fax pra Belo Horizonte. Liga pra Porto Alegre. Fala com o Douglas no escritório. Isso. Oh, meu Deus. É, rapaz, são iguaizinhos, né? Tu viu? É, pareci dando. Deixa eu ver. O teu dá problema? É, sabe que às vezes dá? O meu falha a bateria. Toda hora tem que tá batendo, batendo, batendo. Bateria é problema. É, meu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pera aí. Seu Renato? Oi? É que a mensalidade vence hoje. Você tinha pedido improvisar, então... Ah, meu amor. Desculpa. Tenho que pagar academia. Romão, tá na hora da aula, cara. Tu não vai se vestir, não? Ih, rapaz, tá atrasado. A gente esqueceu mesmo. Vamos lá, vamos lá. Aí, Renato. Tá atrasado. Vamos lá na aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse beijo é isso. Espera aí. Você ficou maluca? Será que dá pra você colocar alguma realidade no nosso diátero? Que teatro? Que teatro? Não se faça de sonso, meu bem. Você esqueceu que sou só a última e maravilhosa paixão? Que história é essa de paixão? Não faz assim, não. Não pescocinho, não. Aureira, não morde! Hugo, diga que me ama, que me venera, que me adora. Vamos lá, está tudo dolando, seu idiota. A gente tinha... Valeu, hein. Esse homem vai pegar uma obra na minha alma. Não faz assim. Ah! Alô! Oi, meu amor. Bom dia. Tô morrendo de saudades. Acho que hoje vai dar pra gente se ver com calma. O Alcides tem um almoço de negócios que acaba tarde e o Romão vai passar o dia inteiro lá na academia. Se você quiser, eu passo daqui a pouco aí e te pego. Mãe? Alô? Mãe? Alô? 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 Alô?